Pra dizer-lhes a verdade, eu nunca te amei O meu pai e tua casa foi que eu dei E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva da queda e da estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, e vai onde o vento quer Me enganei quando dizia, tem uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Aê, o amado